Moço Moço, por favor, um pouco de atenção Fale um pouco sobre as coisas que tem no sertão Toda manhã os passarinhos dos seus dinhos se ausentam E nos galhos se sentam pra um hino lindo de ouvir O sertão todo escuta e levanta a lida sagrada O povo seus afazeres entre o chorar e o sorrir O sol sempre assíduo chega bem cedo por lá É tanta luz todo dia que às vezes essa energia queima o que há Mas Deus e José gostam muito da gente Abrem suas pertenças de novo a gente se meia Vem com fé e espera brotar Quando cai a tarde por detrás das serras Se esconde o sol, o arrebol anuncia O espetáculo da noite, luzes no céu do sertão Olhares de gratidão diante de tanta beleza Com alegria tem certeza Mais um dia de glória Nas doces águas das fontes Lá vão suas almas e imploram a Deus Que ponha nos corações dos homens fé e amor E ajude os chefes do povo a ajudarem esse povo Um povo tão lutador E depois da lida O que o moço tem Pra lhe mostrar que a vida não é solida Ou não tem Tem um ranchinho nas montanhas O luar no terreiro O violão, uma esteira O cálter e um trago maneiro O amor de uma linda fêmea E o cheiro do mato Que traz recados do elo E alegra todo o sertão Lá no meu chão A ambição não tem pressa De noite o dia é futuro E o outro dia vice-versa Pra gente O essencial é viver Correr só pro aposento Vejo um taru que se sente Ela me beija, eu não aguento Me entrego ao prazer Depois vou sonhar Tem um ranchinho nas montanhas O luar no terreiro O violão, uma esteira O cálter e um trago maneiro O amor de uma linda fêmea E o cheiro do mato Que traz recados do elo E alegra todo o sertão Lá no meu chão A ambição não tem pressa A ambição não tem pressa De noite o dia é futuro E o outro dia vice-versa Pra gente O essencial é viver Correr só pro aposento E juntar o que se sente Ela me deixa, eu não aguento Me entrego ao prazer Depois vou sonhar Me entrego ao prazer Depois vou sonhar Depois vou sonhar Depois vou sonhar Depois vou sonhar Me entrego ao prazer Me entrego ao prazer Me entrego ao prazer